Olha aqui um, aqui um em baixo. Você está sentado? Não. Como é que quer dizer? Como é que está aqui em baixo? Como é que funciona? Não. Como é que funciona? Se a gente tivesse a movimentar... Ah ok, boa. Está a ganhar. Por acaso estava a fazer a mira a este, não me apreci que estavas a fazer a mira ao outro. Ainda bem então, foi ao bem. Boa, boa.